Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Namastê! Bem-vindas a mais uma sessão animada das nossas ayurvedices. E na última sessão a gente falou um pouco sobre os cinco princípios fundamentais de organização da matéria, os panchamahabutas. Isso já foi a continuação do que a gente tinha falado na sessão anterior. A gente descreveu cada uma dessas propriedades a partir dos seus aspectos mais estáticos, seus aspectos mais de atributos e também como é que isso se forma a partir da inter-relação das energias das tribunas. A gente chegou a fazer uma ligeira passeada pelo limiar da vida, saindo do mundo simplesmente inorgânico para o mundo orgânico. A gente falou um pouco dessas três inteligências e a gente deixou como pauta para hoje, graças. Então, bem-vindos. Hoje, nosso tema é sua saúde no seu prato. Bom proveito. Tchau, tchau.